Sem dúvida que o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, fruto de um amplo debate no ambiente parlamentar, fruto da concordância e concluo dizendo da unanimidade na votação dos senhores deputados e deputadas, demonstra o potencial para superarmos a ideia de que teremos de tempos em tempos uma revisão que virá a precarizar o sistema. Como o racismo não tem prazo, e nós lamentamos muito isto, políticas afirmativas também não podem ter prazo. O que nós propomos aqui, portanto, é que o Brasil, o que nós afirmamos para finalizar, é que o Brasil encontrou, senador Paim, graças ao seu trabalho, da deputada Dandara, da deputada ex-senadora, ex-governadora Benedita da Silva, a quem eu homenageio nessa hora como líder, que ela é, inclusive minha, eu digo ao senhor, nós encontramos um formato próprio no Brasil, uma forma que deve ser valorizada como projeto legislativo, como execução do Poder Executivo, com autonomia das universidades, sobretudo com protagonismo negro, negra, indígena, do povo brasileiro. Esse Brasil finalmente faz um encontro consigo mesmo. Por quê? Se não tivemos justiça de transição em nenhum momento, se nunca enfrentamos as nossas próprias dores e as nossas próprias chagas, e se elas não cessam na juventude negra que ainda tomba nos lugares mais perversos desse Brasil onde ela se encontra, abandonada, se ainda há mães negras, mães indígenas que choram, seus filhos, nós temos a obrigação neste Parlamento de enfrentar a desigualdade, não pelo hoje, mas porque recebemos essa obrigação dos próprios constituintes e não abriremos mão da Constituição cidadã.